galera fazer um vídeo aqui mostrando um comparativo aqui ó das duas TUFs a minha antiga que eu estou fazendo upgrade né que é uma TUF Z370 Game Plus para uma TUF Gaming Z790 Game Plus Wi-Fi as duas são DDR4 tá então vamos começar aqui pela antiga então aqui a gente já vê algumas diferenças aqui ó primeiro aqui com relação aos capacitor aqui acho que a capacitor é a parte de fase aqui né de alimentação da CPU é bem diferente ó olha a quantidade aqui de fases que tem ali né para as que tem aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete né vamos ver se dá para ver ali dentro se tem alguma coisa ali ó e isso aqui é plástico né isso aqui é um plástico isso aqui já é alumínio esse aqui já é um resfriador mesmo já tem um função térmica esse aqui não, isso é só enfeite a função térmica dela aqui ó é só esse pedacinho aqui ó bem pequenininho aqui ó só esse radiadorzinho aqui ó tá vendo? vou tentar mostrar ali ó mostrar lá no fundo vamos ver é bem pequenininho né aqui é um é um e5 de nona geração é um 9600K muito bom tá? até para os dias de uso ele continua sendo um processador muito bom não tenho que reclamar é rápido continua sendo um processador bem legal em termos de em termos de slots aqui nós temos 3x1 2x16 só que esse aqui você vê que é um x8 ó aqui ó você vê aqui pelas soldas aqui que é um x8 ou um x4 né um x8 esse aqui ó já é um x4 tá vendo? esse aqui já é um x4 esse aqui é um x8 e ali é um x16 aqui um x16 questão de memórias aqui né aqui nós temos 4 slots até 64 gigas 4 slots até 128 gigas então aqui tem uma capacidade bem maior de memória RAM né M2 nós temos aqui apenas 2 né um aqui e um aqui não temos mais nada aqui com relação a M2 isso então você vê que essa placa aqui ela não era a placa top de linha ela é uma placa meio que intermediária né que faz overclock tá é uma placa intermediária que faz overclock é diferente da H670 né que nós temos e ela não é a top de linha a top de linha aqui dessa geração é a 390 porém nessa época existia essa placa aqui que ela era liberada por overclock e faz overclock então já se você pegar acho que a Z6 a H760 desculpa H770 ela não faz overclock então as diferenças aqui quantidade de portas satas é a mesma não é a mesma não aqui são 6 aqui nós temos 2 4 são 2 a menos mas isso aqui tá caindo em desuso por outro lado eu tenho 4 M2 então aqui eu tenho 2 aqui um aqui e outro aqui então eu tenho muito mais M2 e a parte de energia aqui a parte de refrigeração aqui é muito mais parruda né a parte que faz aqui o resfriamento dessa parte de alimentação da CPU é muito mais agressiva não tem nem como comparar aqui você nem tem você nem possui essa não sei se pedacinho como eu já mostrei pra vocês olhando aqui na parte de trás né nós não temos o backpane fixo ele é um backpane é um backpane que tem que colocar lá e ser instalado né então aqui nós temos a parte de som simples, padrão então nós temos aqui saída de áudio microfone e entrada de linha gigabit duas USBs 3.2 Gen1 eu acho duas 3.2 Gen2 e duas 2.0 nós ainda temos aqui a PS2 se não me engano se não me engano é PS2 não lembro agora o nome dessa conexão mas acho que é PS2 uma DVI e nós temos uma um HDMI e temos aqui também já nessa época já tinha também uma um tipo C aqui aqui vamos dar aqui um um foco melhor aqui ó então esse é o backpane da versão aqui da geração 8 e 9 já na geração 12 e 13 você já tem uma diferença bem grande a gente já tem o backpane já fixo né bonito por sinal deixa eu tentar pegar aqui é tá meio pode pegar o foco aqui então você vai ver a a quantidade da parte de som aqui já tá bem mais evoluída já tem o Wi-Fi ali você já tem a mesma quantidade de portas USB só que você já não tem USB 2.0 agora você já não tem mais a PS2 aqui né aquelas de mouse e teclado você tem uma DVI você tem em vez da DVI você tem um display port e você tem HDMI agora você em vez de uma você tem duas você tem duas tipo C né essa é a diferença dessa pra essa em termos estéticos né levantar aqui em cima você vê que essa aqui ela é bem mais amarelada ela tem um preto cinza com amarelo ela é mais chamativa vamos poder dizer assim você vê que ela tem uns desenhos ela é bem bonita ela tem bastante desenhos aqui amarelo toda essa parte aqui o game acende LED aqui acende LED ela fica toda essa parte todo esse barramento aqui ó ilumina atrás tá então ela fica bem bonita já a mais nova você vê que ela é bem mais sóbria né ela é toda preta ela é toda preta não tem nada de cor eu prefiro assim se bem sincero prefiro assim mais uma coisa mais sóbria tá então pode ver que ela não tem nada de cor aí ela é bem básica nessa parte o dissipador aqui você vê que é bem maior ó 24 dedos contra aqui é dois dedos aqui três quatro assim aqui é quatro por quatro aqui é aqui vai ser uns quatro por quatro aqui vai ser mais um dois e meio por quatro você vê já a diferença não quer dizer que os chips que os chips sejam diferentes do tamanho mas o dissipador aqui é bem maior então o que mais que nós temos aqui de interessante em termos estéticos é isso não tem muita diferença a parte de som aqui aqui a gente tem a mesma esse simbolozinho aqui também separado aqui ó pra evitar pra evitar tipo evitar ruído né mesma coisa aqui lá no modelo novo também o chip de som aqui capacitores capacitores né relativamente de boa qualidade bons são esses aqui né mas pra som né acredito que esses aqui sejam bons também parte de led a gente só vai ter leds aqui e aqui eliminando a parte de trás são aqueles são quatro leds você vê eles então vê aqui a solda deles aqui são quatro aqui e quatro aqui ó uma coisa interessante que essa placa tem é esse deixa eu puxar aqui se consigo puxar o foco é esse indicador aqui de cpu de ram de vga e boot que ele te avisa se algum desses itens aí derem algum tipo de problema ali ele vai ele vai ele vai indicar pra você muito provavelmente ali vai te dizer ó boot aí tá errado então a cpu de usica ou sua memória de usica só sua placa de vídeo de usica então é isso vamos ver atrás delas agora aqui vamos ver se tem uma diferença na parte traseira deixa eu virar com cuidado né porque eu não quero estragar nenhuma das duas placas aqui né então a parte traseira aqui né você vê que a a nova ela já tem aqui uma um silk aqui né mostrando aqui ó Blastion Stay como que é? Standing beleza e aqui ó você vê que ela é bem a nova é bem mais você vê que ela é bem mais complexa né os componentes ó tá bem mais organizado aqui parece que tá meio aleatório mas não tem nada a ver é só concepção mesmo né é só realmente a concepção essa aqui é uma concepção mais antiga é uma concepção de 4 anos atrás né essa aqui é uma concepção de 2 meses atrás né 2, 4 meses atrás é que essa placa ela é recente né então em termos de qualidade as duas são boas não tem o que falar mas aqui é uma coisa mais recente mais nova né tem mais tecnologia e essa aqui já vamos tentando voltando aqui ó a questão dos LEDs ó aqui tem um, dois, três, quatro, cinco isso um, dois, três, quatro, cinco LEDs aqui só que espalhados tá vendo ó cinco LEDs espalhados e aqui um, dois, três, quatro LEDs espalhados já desse lado aqui nós temos aqui ó três LEDs aqui em cima ó juntinhos e mais quatro aqui embaixo juntinhos tá vendo bem diferente aqui tá bem longe um do outro e aqui tá bem concentradinho então a iluminação vai ficar reservada a esses cantinhos da placa aqui certo? a parte aqui que segura que dá o suporte aqui da CPU né da trava ali né essa aqui é quadrada essa aqui é meio retangular retangular mas é você vê que é um modelo diferente aqui tem um recorte né e aqui você vê que é um material mais um pouco mais fino aqui já é bem mais grosso chapa aqui ó chapa chapa, deixa eu tentar puxar aqui uma chapa bem grossa enquanto aqui é uma chapinha é uma chapinha bem fraquinha as caixinhas delas aí ó e é isso pessoal essa é a diferença de uma Z370 para uma Z790 certo? existe muita diferença de tecnologia em termos de placa quase a mesma coisa e agora é só ligar essa aqui para ver se está tudo certo testar e curtir beleza galera? espero que tenham gostado aí um abraço